A paz do Senhor povo amado de Anápolis, aqui é o pastor Carlos Cardoso e eu quero dizer que na terça-feira nós estaremos aí com vocês na Praça Bom Jesus, junto com o pastor João Peixoto, a partir das 15 horas para o projeto Arrependa-se. Eu creio que Anápolis vai ser abalada pelo poder da palavra de Deus, nós vamos andar aí no centro, nas ruas, chamando o povo de Anápolis, Goiânia, ao arrependimento. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a estar conosco. Nós vamos fazer um trabalho, uma mobilização, a favor da palavra de Deus e ao cumprimento da profecia. Jesus está às portas para buscar a sua igreja e nós precisamos trazer o povo ao arrependimento, a uma vida de comunhão com o céu, porque nós somos a geração do toque da trombeta. Eu e você não provaremos a morte física, mas a qualquer momento nós veremos Jesus como ele é. Eu te aguardo aí em Anápolis, na Praça Bom Jesus, às 15 horas, no dia 19 de maio. Deus te abençoe poderosamente.